Hadouken! Joruken! Uma mão na direção e outra no Caribe. Assistimos Mega Lixo 2. Que doença. Aquela criança do primeiro filme está de volta e quando tem criança, é lógico que a chance do filme ser bom é enorme, né, Jason? Modo Piadas Infinito. E resolve matar todos os tubarões no braço. Eu tenho a força, sou invencível. É um mega clichê horroroso. A hora que bate uma tristeza tão grande.